Boa noite, Zivkovic é reforço do Sport Lisboa e Benfica. O Internacional Sérvio acionou até 2021. O Benfica informou em comunicado que chegou a acordo com o atacante, ex-partizano de Belgrado, até essa data. Zivkovic assina então por 5 anos, depois de ter cumprido com sucesso, nos últimos dias, todas as formalidades. Zivkovic vai integrar os trabalhos de pré-época do plantel principal no próximo dia 12 de julho. Até lá está autorizado a ausentar-se para resolver questões pessoais. O jogador de 19 anos é considerado um dos maiores talentos sérvios, sagrou-se campeão do mundo de sub-20 o ano passado.